Vamos de volta, muito obrigado por estar com a gente, o Marcelo Cabral tá chegando por aqui, vai trazer informações do esporte agora. Fala Mancha! Fala Polito, a gente segue aqui no Mercado Público, aniversariante da semana, 123 anos e circulando pelo mercado se te conversa com as pessoas, muita gente falando sobre futebol. É o Havaí, é o Figueirense e o Pepe, torcedor folclórico do Figueira, me parou, olho no olho e disse, Mancha, agora o Figueira vai. Será? Ganhou ontem? Vamos de futebol, vamos com os gols? Dois jogos fecharam a quarta rodada do Catarinense e teve também bola rolando pelo Paulistão 2022, a novidade na tela da Record TV nesse início de temporada. Pode rodar! Inter de Limeira em Itu, o atacante Rafael Elias de pênalti abriu o placar. A Inter empatou com o gol de letra do atacante Ronaldo Silva. O meia Gabriel Barros colocou o time da casa na frente de novo. E ficou assim, Ituano 2, Inter de Limeira 1. No estádio municipal, Mirassol recebeu o Guarani. O time da casa abriu o placar com o Negueba. O zagueiro Thalisson Kelvin, de cabeça, ampliou para o Leão. Fim de jogo. Mirassol 2, Guarani 0. Em Bragança Paulista, Bragantino e São Paulo fizeram um jogaço. Massa Bruta abriu o placar com o Arthur. Alisson deixou tudo igual. Mas Alejandro colocou os donos da casa novamente na frente. O lateral Igor Vinícius empatou. E Jonathan Caleri virou para o tricolor paulista. O Bragantino igualou o placar de novo com o golaço do meia Johan. E já no final da partida, o ex-são paulino Gabriel Novaes fez para o Bragantino. Fim de jogo. Bragantino 4, São Paulo 3. No norte do estado, Joinville e Ercílio Luz até tentaram. Mas a rede não balançou. Joinville 0, Ercílio Luz também 0. No Orlando Scarpelli, o Figueirense conseguiu a primeira vitória no catarinense contra o Camboriú. O atacante Luizinho abriu o placar para o Figueira. O lateral Muriel ampliou para o Alvinegro na segunda etapa. O Cambura até diminuiu com o Bruno Mota. Mas ficou assim. Figueirense 2, Camboriú 1. Amanhã tem mais futebol polito na tela da NDTV, Record TV. À 1h30, a gente se encontra no Clube da Bola para falar de campeonato catarinense, campeonato carioca, seleção brasileira, paulistão. Tem muito assunto para a gente comentar. Convido todo mundo, então, amanhã, à 1h30, a gente se encontra no Clube da Bola. Agora eu volto a bola para você, no Balanço Geral.